Era costume meu Estava me amando e também morando dentro do meu peito Ai, 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 agora Como é que eu vou me explicar? Mulher de outro tem hora Que só presta pra complicar Traição é perigosa, ouvi dizer que é verdade A gente se apaixona e depois tem medo de uma maldade Morrer é o que não quero, da vida espero só coisa boa Mulher, me deixe de lado, senão morra folgado nesta lagoa Mulher, me deixe de lado, senão morra folgado nesta lagoa Ai, 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 e agora Como é que eu vou me explicar? Mulher de outro tem hora Que só presta pra complicar 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 Que só presta pra complicar